E tamo aqui, eu com o Pai Corma, toma mal de seu rão da barra, grita com o Pai Corma Tô sentada, faz plaque, plaque, minha botada, plaque, plaque Aqui nós só pode vazar, porque namorar não pô Mas quando eu sentar, hoje que nós te dar Quando eu levar, te deixou Meu Rolex faz tic-tac, a novinha é do TikTok Quer postar foto comigo, pouco engajamento só Mas quando eu sentar, hoje que nós te dar Que hoje eu vou sentar e eu vou arrochoso Pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta Se tu não se apegar, te pego toda hora Como assim não rolar, é dentro ou depois tão fora Tu quer me assumir no fim de sumo depois da foda Zóião Cedês Você tá rebolando de quatro, vem mexendo Você tá rebolando de quatro, vem mexendo Você tá rebolando de quatro, vem mexendo Eu pude aqui no meu ouvido o que você mais gosta Se tu não se apega, te pego toda hora Como se não rolar, é dentro ou depois tão fora Tu quer me assumir, não pedir, eu sumo depois da foda Você tá revolando de quatro, vem me chegando Você tá revolando de quatro, eu tô gostando Você tá revolando de quatro, vem me chegando Você tá revolando, eu tô gostando